Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Eu não tento esquecer você de mim não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Você de mim não sai Deixa eu entrar dentro do seu coração E aí, galera? Pode deixar pra você, não é com o mal? Pode deixar pra você, não é com o mal? Queria me sentir, não me sinto você Dessa vez, és amor Ai, 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 ai Não tento esquecer você de mim não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tento esquecer você de mim não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Eu não aguento mais Não tento esquecer você de mim não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não acredito mais Você de mim não sai Eu não acredito mais Eu não acredito mais Você de mim não sai Você de mim não sai Obrigado